Olá, professores e professoras! Sejam bem-vindos! É muito bom poder acompanhá-los em seus estudos e aprendizagens. Vocês sabem quem são os participantes de sua sala de aula virtual? Sabem quem é o estudante? Neste nosso encontro, vamos conversar sobre onde e como vocês encontram essas informações no Moodle. Esta é a nossa sala de aula virtual. Observem que à direita da tela há o bloco navegação. Nesse bloco há vários itens. Entre eles, encontraremos o item participantes. É aí que vocês terão acesso à lista de participantes da sala virtual. Nesta lista, veremos algumas informações sobre os participantes, como foto, nome, e-mail, cidade, município, país e o último acesso. Em nosso exemplo, temos apenas duas pessoas na lista. Mas quem é estudante? Vejam que acima da lista de participantes, há um campo chamado papel atual e dentro dele está escrito todos os participantes. Ou seja, isso significa que nossa lista está mostrando todos os participantes da turma. Se vocês clicarem onde está escrito todos os participantes, aparecerá a opção de outros perfis. Vejam que, para nós, aparecem as opções estudante e todos os participantes. Experimentem clicar na opção estudantes. Podemos observar que agora, na lista de participantes, aparece apenas o participante que tem o perfil de estudante. No caso, é o usuário estudante teste. Por meio do item Participantes, do menu Navegação, vocês poderão saber quem são os seus estudantes na sala virtual. Por aqui encerramos este encontro. Aproveitem para explorar a lista de participantes e descobrir mais detalhes. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.